Ah rapaz, repertório novo, Puri Luar, atualizações, sorte e betos, o maior site de aposta do Brasil Sabe quando a gente terminar um relacionamento, me sente um maligno, passei por isso Sabe quando a gente vai de louco na cidade de Samuel, já fiz isso, já tô fazendo Já morrei pra tosse pela cidade, mas nada paga minha saudade Tento mais, não acho alguém do nível, só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge, eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Já morrei pra tosse pela cidade, mas nada paga minha saudade O vento mais não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Sucesso que é perto, era o novo Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Renascidez é potência Eu vou ter que virar um jeito e me virar com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não aguenta sempre por um triste Até fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai morrer Mas vou ter que te tirar na narra do meu coração E vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sem vontade Essa decepção E ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não aguenta sempre por um triste É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais sereis do meu coração Namorando ou não Namorando ou não Sentimento Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Deu a hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no gosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso O que vai ser o marco O que vai ser o marco O que vai ser o marco E eu percebo a cada visita Eu preciso aprender A falar não um pouco Preciso aprender a falar não um pouco Desse erro gostoso É rapaz Boniureu 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 Mano e Sumelo Caneiro estourado Aredes mix Chamada a pressão Chamada a pressão Só menos tu fizesse a tua parte Ligasse depois de beber E se você mudasse a identidade Ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sec Use Logitex pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviar desse teu beijo? Dia 31 de Fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviar desse teu beijo? Dia 31 de Fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Só menos tu fizesse a tua parte Ligasse depois de beber E se você mudasse a identidade Ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sec Use Logitex pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviar desse teu beijo? Dia 31 de Fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviar desse teu beijo? Dia 31 de Fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Para subir 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 Se dotar e se oferecer No mesmo rolê Eu, a ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Ainda tem muita festa Porque ainda no banheiro vamos se trocar Reinancidez é potência O erro Esse aqui é meu acerto O erro Agora você tem cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela segunda vez no meu lado esquerdo Tem alguém que ama direito Tem alguém que ama direito Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Toca ainda no banheiro vamos se trocar Tem uma senhora certa pra te apresentar O erro E essa aqui é meu acerto O erro Agora você tem cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela segunda vez no meu lado esquerdo 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 Reinancidez É potência Pela segunda vez no meu lado esquerdo Pela segunda vez no meu lado esquerdo 270 Pela segunda vez no meu lado esquerdo Pela segunda vez no meu lado esquerdo Qualquer pra me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um poste, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um poste Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí, que a culpa é nossa Chama na pressa Maioré, 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 Maioré Se você ainda não tô Sem querer, às vezes ainda me lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho as nossas fotos Veio as mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Sucesso, repertório ou não Sem querer eu olho as nossas fotos Veio as mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Ah, rapaz Eu bebo, eu transo Louco pra te amar Chego pro jantar Na mesa Pra o amor E você chorar Por paz no estofar Sem motivos Algum Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia? Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não tava mais Como não Se é a separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Bringas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho força e mais dinheiro Não tenho nada além de amor pra te dar As flores e flores se quiser ficar Quando eu perguntei Aonde é que eu ia? Aonde é que eu ia? Sem me despedir Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Bringas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais dinheiro Não tenho nada além de amor pra te dar As flores e flores se quiser ficar Reina CDS De Areia Branca Segipe As flores e flores se quiser ficar Ah, papai O que eu vou viver O que eu vá viver Não vai comer O que eu vou viver Eu vou viver Antes de fazer Assim de fazer Não, não vai, pode dar pena pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Vai ser o maior coisa da Macbook Respeita a empresa Não, não vai, pense antes de fazer Não, não vai, pode dar pena pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber se tu ver outra gata na minha nave O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você Vai ter outro alguém que foi quem Você não quis ser Vai ter outro alguém que fez bem Diferente de você Vai ter outro alguém que foi quem Eu não vou insistir mais em você Eu não vou insistir mais em você Sei que vai, vai doer Mas não quero mais pensar em você Não quero nunca mais te ver Vou tentar esquecer E não pensar em você Sei que vai, vai doer Toda vez que a gente sempre vê Melhor a gente não se vê Melhor a gente não se vê Eu não vou insistir mais em você Você é meu mundo Vai ter outro alguém que vai, vai doer Vai doer Mas não quero mais pensar em você Quero nunca mais te ver Quero nunca mais te ver Quero nunca mais te ver Agora a gente não se vê Agora a gente não se vê Você é meu mundo Vai ser nova da Karu Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, desculpa Se eu tivesse que ter duas, não seria você a outra, uma filha sua Duas, um rolo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, desculpa Se eu tivesse que ter duas, uma seria você a outra, uma filha sua Tuas, um rolo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria nada nessa vida Eu não te trocaria nunca 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 Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o MS começa a tocar Ou vai pegar o celular Reinance Deus é potência Se tu for beber na indigina Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber na indigina Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar Quando o MS começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber na indigina Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber na indigina Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sucesso, repertório não combina com bebida Sucesso, repertório não Sem imposto, meu parceiro, meu parceiro Marcos, querido e lagarto Perdoa Fala qual é a dificuldade De entender que meu nome é o nome de verdade Não tenho nada a ver com a falsa saudade Por favor não se aproveita Das minhas horas de carente Desfazer meu nunca mais E a sua experiência Me obriga a botar na base da insistência Ponto final É ponto final Eu não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa, coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto te amo no lugar do tal Meu parceiro sabe atualizações Conheciam atualizações Meu parceiro Marcos, atualizações Público, repertório não é Assim Fala qual é a dificuldade De entender que meu nome é o nome de verdade Não tenho nada a ver com a falsa saudade Por favor não se aproveita Das minhas horas de carente Desfazer meu nunca mais E a sua experiência Me obriga a botar na base da insistência Ponto final Ponto final É ponto final Mas não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa, coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto te amo no lugar do tal Atualizou o repertório novo Eu vou ser o Max do iPhone Choro toda vez, entro em nosso mar Toda vez, olho no espelho toda vez Vejo seu retrato Meu corpo legal, vai ser fácil de recuperar Vontade de viver sem astral, falta de você Ao que nada que eu faça, vamos dar sua decisão De separação Eu conheço seus motivos, tá coberta de razão Pra você, caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco eu traí você Sabemos bem que vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar valor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Choro toda vez, entro em nosso quarto Toda vez, olho no espelho Toda vez, vejo seu retrato Meu corpo legal, vai ser fácil de recuperar Vontade de viver sem astral, por falta de você E ao que nada que eu faça, vamos dar sua decisão Se separação Reconheço os seus motivos, tá coberta de razão Pra você o caso de traição Não tem perdão Eu sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente e fraco eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder pra dar favor Eu não serei o mesmo sem o seu amor